A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o rio Comigo é arvador, é perigoso Só te pego, te dou saco E depois te joga no lixo Desse fato, acabei se te jogando no buraco É preconceito Não demorizou meu cuidado Pensa por um mal, não se esqueça Fazer a nossa cabeça 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 Se você diga não fazer a nossa cabeça Se você diga não faz Correto Fazer a nossa cabeça Fazer a nossa cabeça Tô fazendo a sua cabeça Tô fazendo a sua cabeça Fazendo a sua cabeça Mas uma vez, Black Hat Fazendo a sua cabeça Tô fazendo a sua cabeça Senhoras e senhores Direto de Sônia Tereza E Black Hugo Benetão Vamos fazer barulho Trazendo a sua cabeça Tô fazendo a sua cabeça Trata, caçando, campanhas, tonaçóis, maneiras de saber O que? O porta é pué Tô falando com o robó, sabe? Saí de lá de lado com o Morroco Tô fazendo a sua cabeça Tô fazendo a sua cabeça Se você sabe o que quer Para ter gentile Mas de rende perniloteza Fazendo a sua cabeça Tô fazendo a sua cabeça Tô fazendo a sua cabeça Fazendo a sua cabeça Bate na sua cabeça Bate, rap, bate na sua cabeça Bate, bate, bate Bate Ok, Edmo aqui E lá vamos nós Eu digo foda-se a lei de todas as regras Eu não me agrego, a lei é madeira Me chamam de latinosa por fumar minha irmã Você se canta, você quer essa Já está provando o científico Ninguém quer o verdadeiro poder Criar a adição pra mim de quem é o inimigo está demais É muito fácil criticar sem se roubar Se não me atingir falar, legaliza, legaliza, legaliza Com a água natural, a política de limpar Legaliza, legaliza, legaliza Com a água natural, a política de limpar Legaliza, legaliza, legaliza Com a água natural, a política de limpar Legaliza, legaliza, legaliza Não Vão tripulhar O outro mata bancado pelo código penal Onde que fumar uma coisa É que é o marginal E porque não legaliza E por que não legaliza E só ganhando dinheiro e vendo o povo Nada Até o que viveu escondido no submundo Tá no bom piloto Só faz um vagabundo O fulano é ela Fulmada em todo mundo É o mais que seguro proibir que é o ar do sul Aí pra ficar um carro Fiti o ar de um segundo A polícia de um lado e o usuário de outro É inimigo no rapor E o povo do esconde se diga não é droga Mas sabe o que você tá dizendo pra campanha da TV E por causa de mudança Nesse oponente Olha toda por chegada Pra você tomar cuidado Com os mofadados Eu falo por falar Eu procuro me palmar É por isso que eu digo Leva-me de bagulho Legaliza, legaliza, legaliza E o ar de um boto Só dez mil anos de uso Se esse quero uma worry Você me chama de otá Com a forma sem se for Legaliza, legaliza Legaliza, legaliza No ar para natural Eu vou deixar para te prejudicar Legaliza, legaliza Legaliza, legaliza Já no ar para natural Eu vou deixar para te prejudicar Legaliza, legaliza Colabora, briga da balança Legalize! Legalize! Vamos fazer barulho aí! Vamos fazer barulho aí! Mais um que eu estou fazendo essa porra! O resto do povo! A gente vai tocar só a música do usuário hoje aqui. Tem mais duas. Essa é uma versão que a gente fez depois, que não saiu do usuário, mas saiu do ao vivo e a gente viu. A culpa é de quem? 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 O que você pensa então? Eles pegam pra uma hora e você estende a mão desde pequeno. Você é induzido a fumar. Induzido a deter. Ouvindo a TV falar. Diga não as drogas! Use camisinha! E pare de brigar! A culpa é muito louca! É só uma regressão! O que você tem na cabeça? Tudo o que eles te falam você acha uma beleza. Aprenda a dizer não! Pense um pouco, meu irmão! Você tem medo de quem? E não faço honaa ninguém! A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem em português escravizaram e mataram nosso irmão Militares torturaram e não foram pra prisão Eu fumo a minha erva e chamo de ladrão O negro já fumava erva antes da África deixar Mas os senhores proibiram por não querer o libertar E os senhores de hoje em dia estão proibidos também Se o pobre começar a dançar parece que com a mão de alguém Criantes que se na rua não confiam em ninguém Escondem nossa cultura, referência ninguém tem O Flamengo tá na merda e a culpa é de quem? Isso é culpa é de quem? É culpa de quem? É culpa de quem? É culpa de quem? O Flamengo tá na merda e a culpa é de quem? Eles jogam no planalto e não confiam em ninguém Manipulam as leis e vem com o maco furado Tudo que combata eles é mentira está errado então Então quem é o mais geral? Crianças morrem no soco meu que vivo ilegal Tenho que me esconder por uma coisa natural Enquanto eles metem a mão Na margadera de pau Não vou ficar calado porque tá tudo errado O país tá uma merda Eu fumo a minha erva Aí eu te pergunto A culpa é de quem? 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 Senhoras e senhores No baixo a lenda Punk de primeira geração Senhoras e senhores Fumigão Na bateria A nova geração Pedro Garcia Na guitarra Lendarmente Senhoras e senhores Clássico Rafael Eu sou o Marcelo Nedões Esse aqui é Benedão Vocês podem cantar com a gente aí vai Canta alta pra TV, beleza? DEDOZ! Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Isso é! Volta a scored Onde vai? Onde vai? Onde vai? A cabeça Não vai? Onde vai? Fazia, fazia Respeito E é ruim, e é ruim Pá, pô, tem respeito Eu canto diga, diga, diga o que acontece Vou contar quando eu fui morrer em rua Como eu fui chafar, aí do que me acontece Me chafar, faz orar, me fascina, me ilumina Deixa a cabeça no lugar, pá, toma de burro Toma de guia, pãe, 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 pãe Ninguém se move, ninguém se machucará então Toma de guia, pãe, 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 pãe Respeito, eu vou contar onde eu tenho lugar Porque eu quero sempre os efeitos do rapaz Porque eu quero os atis, eu acho o sangue, rapaz No oceano, no ombro, não te lembra Porque eles querem me impedir de fazer fumaça Então, se liga, segue pãe, essa situação Sinto no fim do rádio, eu tenho doetão Acercou, só a batera Acercou, a batera Acercou, a batera E eu vou aí Acercou, a batera Acercou, a batera Acercou Solições Pra ter que se repilhar Acercou 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 O que te envergonha? Eu não sou melandino porque fui no amor Contem-me, contem aonde eles se escondem Atragilhas que na favora saem vocês Então por que? Torre joga de uma vez Olha a chata na mesa e desculpa essas leis Presente reto, bem irmãos criminosos Porque eu luto pelo direito dos nossos Pessoas inocentes morrem, vão por uma gelada Eu ouço bem bem e não vou fazer nada Tem que parar com o benção, acabar com essa matança Não tem gente morrer, não tem oxigênio a classe Mas se você quer brincar por uma barba de morro Comigo é 10 por 10, Fernando Se você tem a boca eu não sei o que quero, sim Vという, vado, vado Vem, vado, vado Vem, vado, vado, vado Vem, vado, vado, vado E poi Vado, vado, vado Vem, vado, vado Vem, vado, vado Vem, vado Vem, vado, vado Vem, vado, vado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri